Meu nome é Lenilson, Lenilson Maia, eu escrevo piadas, cartas com frases completamente sem sentido que fazem as pessoas se perguntar por quê. Então eu comecei a gravar vídeos sobre cinema, porque o cinema tem absolutamente tudo a ver com esse porquê. Os vídeos tem fake spoilers, né? Pra quem não sabe o que significa fake e o que significa spoiler, essa pessoa pode procurar no Google, né? E sair na frente de muita gente com essa informação. Você pode ou simplesmente também assistir os filmes, se você ainda não assistiu. Bom, e o filme de hoje é a biografia do Elton John, o Rocketman. Esse filme tem várias cenas. Uma cena que me emocionou, não só a mim, mas todas as pessoas que estavam no cinema assistindo esse filme também se emocionaram. Foi a cena do velório do Elton John. O dia em que o mundo se despediu desse ícone, né? Da música, do teatro, do cinema, por que não dizer da poesia e da panificação. E o filme retrata muito bem isso, né? Quando mostra a cidade de Massachusetts, nos anos 70, que inclusive se chama Massachusetts por causa da culinária com massa. Rodisseria, padaria, pizzaria, casas de panificação, como eles chamavam antigamente. E o Elton John trabalhava, né? Em uma casa de panificação. O filme mostra até naquela cena que ele toma a baguete da mão de uma cliente que fica até meio ofendida com a forma como ele toma a baguete, né? Sobe no balcão e mostra ali na padaria aquilo que o mundo depois conheceria como o Elton John, o Rocketman. Não, o filme é excelente. Se eu tivesse que dar uma nota pra esse filme, provavelmente a nota que eu daria seria 9,5. Por quê? Pra ser um filme perfeito, deixou um pouco a desejar na cena do pós-crédito, né? É, eu fiquei um pouco na dúvida porque deu a entender que teria um Elton John 2. Isso vai dar um trabalhão pros roteiristas, né? Eles vão ter que ressuscitar o Rocketman e fazer com que tenha a biografia 2 do Rocketman. Então eu fiquei até curioso de saber se tem alguma coisa escondida sobre o Elton John. Bom, e esse foi o primeiro filme desses vídeos, onde falamos sobre fake spoilers, falamos sobre cinema, que tem tudo a ver com a pergunta que todo mundo faz. E a pergunta, todos vocês sabem. E aí E aí E aí E aí O que é isso?